De acordo com a implantação do novo ensino médio, com a implantação da BNCC também, a Base Curricular Nacional Comum, nós tivemos aí dentro desse novo ensino médio uma parte destinada às aulas eletivas, que as eletivas acontecem por disciplina específica e por área de conhecimento. E junto com as eletivas nós temos os projetos de vida. Esse projeto de vida fica a cabo da escola de estar desenvolvendo da melhor forma possível, e vem plantando de acordo com a realidade do espaço escolar, de acordo com a realidade do nosso ambiente. E os professores que atribuíram no mês de fevereiro dentro dessas disciplinas, dentro dessa nova modalidade, eles têm a convenção através do projeto, do planejamento assistido pela coordenação pedagógica, de desenvolver as formas que serão atuadas junto aos alunos que participam das aulas eletivas do projeto de vida. Então nós temos as aulas eletivas com os alunos do primeiro ano do ensino médio e projetos de vida com os alunos do primeiro e segundo ano do ensino médio, onde os professores mobilizam esses alunos e vão fazer todo um trabalho diferenciado. Trabalho extra-clássico acontece parte desse trabalho parcialmente dentro da sala de aula e parte do trabalho desenvolvido fora da sala, tendo em vista que tudo aquilo que eles aprendem em teoria, em sala de aula, é colocado em prática fora da sala de aula. Foi isso que aconteceu, como é o caso do replantio aqui na escola. Foi um tema abordado pelos professores da área de ciências em que envolvem todos os professores, porque aqui nós estamos trabalhando por área de conhecimento. Então os professores da área de exatas, os professores de matemática, da área de ciências também, eles mobilizam os professores da área de linguagem, mobilizam os professores da área de humana e eles fazem todo esse processo de interação interdisciplinar também. Essa plantação é para ajudar o meio ambiente também, para futuramente trazer umas sombras para os alunos. Eu queria plantar essa área para futuramente ter um lugar de lazer para os alunos, com sombra, etc. E também fornecer frutas, etc. para a escola também. Estamos aqui hoje a pedido dos alunos do primeiro ano B, idealizado pela Mariana, que nos solicitou diante da disciplina de práticas sociais, realizar esse plantio aqui na escola. Era para ter realizado alguns dias atrás, porém, diante da Semana do Meio Ambiente, realizamos esse ato simbólico aqui hoje. Foram plantadas aqui 20 espécies de mudas entre nativas e furtíferos, que a gente ganhou a doação da SEMA na semana passada lá em Rondonópolis, e hoje estamos aqui realizando esse ato. E essa atitude vindo de aluno é muito importante, né, Matheus? Foi ainda mais esse ato, esse lado com o meio ambiente. É, com certeza. Eu sou aluno da escola desde 2005, né, me formei aqui, o ensino fundamental do quinto à oitava série na época, o ensino médio também concluí aqui. E hoje, assim, é gratificante para mim, estar aqui contribuindo para a escola, né, e passando essa prática da educação ambiental para os alunos, né. Futuramente essas áreas vão dar frutas, vão fazer sombra também para os alunos que aqui, futuramente, estudarão.